Bom dia, somos os alunos do Dr. Mestre Paulo Setúbal, e hoje vamos dar umas dicas para você que está começando a fazer o curso de jornalismo. Bom, a primeira dica é sempre manter o foco no que você está fazendo ou lendo, e ter um bom equipamento. Eu tenho coragem de saber, você vai me despedir. Ter cuidado para não tremer a câmera. Verificar se a bateria está cheia. Eu vou ter esse vetor. Foi! E aí, gente, o que eu não leio, tá? Para verificar o preço. É azul!